Graças e paz a todos, estamos aqui nesse momento dando uma descansada, mas mesmo acordados nós estamos sonhando, né Henrique? Estou aqui conversando com Henrique e já traçando os planos com ele da nossa viagem para todo canto desse mundo, porque Henrique está esperando ouvir a voz de Jesus, que vai dizer assim para ele, Henrique, levanta e anda. Ele ainda está deitado, ele ainda não consegue ficar de pé, mas ele sabe e eu sei que isso vai acontecer, né Henrique? E estamos aqui pensando nos países que a gente vai visitar, levando o testemunho do Henrique, porque grandes coisas o Senhor irá fazer. Vamos para todos os continentes mostrar ao mundo o poder de Deus sobre a vida do Henrique, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E grandiosamente o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Então eu estava aqui dizendo para o Henrique. Tem alguns países que a gente vai visitar, chegando lá, aquela multidão esperando para ver ao vivo o milagre que aconteceu na vida do Henrique. Então aquela multidão assentada. E uma pessoa está lá, dirigindo o trabalho, vai falar assim, Henrique Oliveira de Mendonça Rodrigues, venha dar o seu testemunho. E o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. E o poder de Deus será derramado sobre aquela multidão. E nesse mesmo dia, muitas pessoas vão receber a cura. Muitas pessoas vão receber renovo. E um grande avivamento. E um grande avivamento vai acontecer. Henrique está assim para que se manifeste a glória de Deus sobre ele. E no tempo de Deus, ele ouvirá essa voz. Que dirá para ele, Henrique, levanta e anda. E ele terá um corpo normal, seus ossos, músculos, tudo voltará a ficar anormal. E o Henrique será quem ele deveria ser fisicamente. mas é o poder de Deus sobre a vida desse pequeno jovem que fará toda a diferença. E um dia, todos nós vamos morar com Jesus lá no céu. mas eu creio no milagre. Eu creio no sobrenatural de Deus. Talvez você que aí esteja me ouvindo pode pensar assim, Isaías é doido. mas as coisas de Deus para muitos são loucura. E eu tive uma experiência aos nove anos de idade após o falecimento de uma tia minha de ver um anjo do Senhor dentro da minha casa. Eu ainda com nove anos de idade e ali eu vi o sobrenatural na minha frente. Vi outras coisas acontecerem aos 35 anos. Um demônio visitou a minha cozinha no momento em que eu estava lavando o osso. Eu vi ele perfeitamente e na madrugada ele tentou me enforcar me matar enforcado. São vivências que eu passei e talvez por isso eu fale com toda essa certeza porque eu já criei antes de ver mas eu vi e tive outras experiências que um dia eu vou poder contar. Estou aguardando com paciência o tempo de Deus em nossas vidas. E o Henrique vai voar muito por esse mundo e ele gosta daquele barulhinho de aeroporto né Henrique? Atenção passageiros com destino a Portugal com destino a onde que você quer ir mais? Fala aí. Japão? Japão! Com destino a Austrália com destino a Argentina com destino a Espanha com destino a Itália com destino a França Ásia Mas onde? Você quer ir? Fala aí. Está chegando aí aquele jovem lá do Brasil que o Senhor Jesus colocou de pé e o nome dele é Henrique. vamos dar um grande aplauso para Jesus e a galera vai aplaudir a Jesus e vai glorificar o nome do Senhor Jesus e naquele momento o nome de Deus sendo glorificado vai descer poder e o poder vai entrar dentro das pessoas e muitas pessoas serão curadas muitas pessoas falarão em línguas e algo sobrenatural vai acontecer e os quatro cantos desse mundo serão abalados pelo poder de Deus eu creio Jesus está no controle e mesmo que nada disso venha a acontecer Deus continua sendo Deus o nosso sonho né Henrique é estar com o Senhor lá no céu mas é a nossa fé é a nossa fé que remove as montanhas é a nossa fé que faz enxergar que nos faz enxergar é o sobrenatural de Deus em nossa vida e eu quero dizer agora para Jesus para Deus para o Espírito Santo que nós os amamos né Henrique que o nosso coração está encharcado de amor por eles e aguardando apenas com paciência se não for aqui será lá lá no céu com Jesus de qualquer jeito a gente vai voar né Henrique não vamos voar vamos voar de qualquer jeito então é isso aí gente e na paz e essa é a minha fé não só para o Henrique mas para muitos outros quero ver o cego ver o surdo ouvir o mudo falar o paralítico andar e muitos outros milagres acontecerem Jesus nós te amamos tu és tudo para nós fiquem na paz Jesus te ama e nós também tchau 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 Obrigado.